Pedro Silveira, que é diretor de gestão de recursos da Nova Futuro Investimentos. Pedro, seja bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia para você. Bom, bom dia a todos. Eu estou sendo ouvido, está tudo bem? Tudo certo. O som está bom? Então está bom, testando, ok. Está certo. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. A gente que agradece, sempre um prazer. Pedro, eu queria entender um pouquinho mais da visão de vocês em relação a este cenário, um novo cenário, vamos dizer assim, ainda econômico com o novo governo. Muitas coisas ainda precisam ser anunciadas e feitas. O próprio Haddad diz que está montando uma equipe especial para cuidar de reforma tributária. O ministro ainda falou de montar esse núcleo especial voltado para a elaboração de uma proposta da reforma tributária, inclusive com representantes de todas as áreas da pasta e até de pessoas fora da pasta. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a esse discurso de Haddad que vem trazendo aí uma possibilidade de falar, de criar ali, apresentar um novo arcabonço fiscal. Mas, por um outro lado, a gente ainda vê o governo, o presidente em si, tendo medidas, anúncios de medidas mais populistas, que pode acabar aí sendo meio que contraditórias as falas da pasta da Fazenda. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, se você acredita que isso sim pode estar sendo aí consequência, até para a gente estar vendo esses juros futuros ali já apresentando mais alta, apresentando uma alta aí. Você acredita que pode estar mais relacionado ainda a essas questões políticas? Ah, com certeza. As questões políticas sempre serão motivo para a flutuação de preços dos mercados. Não tem como se em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer época, vai ser sempre. Então, eu acho que isso faz parte. Veja, a estratégia que o governo vai adotar na política fiscal, na política econômica em geral, como eles vão endereçar essas questões, não está clara nem para eles. Estão começando a desenhar isso agora. Depois de assumirem o governo, é que eles vão ver exatamente o que fazer. Eu acho que vai demandar tempo. E esse atrito entre o discurso de um e o discurso de outro é absolutamente natural para um governo que está engatinhando. Hoje saiu a entrevista do Haddad no Valor, ela veio um pouco melhor no sentido de definir algumas questões de maneira mais suavizada, retirou um pouco do ruído em relação à política monetária, sinalizou claramente que eles têm a intenção de fazer uma âncora fiscal mais robusta para sinalizar, em algum momento, vamos dizer assim, o limite da dívida. Eu falei isso na internet sobre, está engatinhando hoje, saiu a entrevista do Haddad. Tudo bem, tranquilo. Sempre o problema é certo. A Siri invadindo as minhas discussões novamente. Então, eu acho que a entrevista... Conta-se direto comigo. Demais. Ela só não responde o que a gente precisa. Então, voltando ao tema mais importante, eu acho que eles têm a percepção de que é necessário fazer um arcabouço fiscal mais claro, que é necessário fazer a reforma fiscal para melhorar as questões de produtividade, isso sendo o mais importante para o crescimento de qualquer outra intervenção, mas eles vão trombar com as demandas que o governo tem e terá em todos os seus ministérios. São 37 ministérios que, teoricamente, se colocam diante de uma série de desafios, eles precisam verba, precisam dinheiro, e o governo tem pouco dinheiro. Então, vai ser sempre um conflito. Acho que nós vamos viver quatro anos, como viveríamos de qualquer maneira, no meio de uma discussão fiscal bastante, vamos dizer assim, intensa, porque os desafios são enormes. E o mercado vai ficar trabalhando nisso. Eu vou dar uma visão de cópia mais cheia. A taxa de juros já teve mais alta. Ela deu uma caída agora. Eu acho que nós temos uma sorte, nesse momento, que é o cenário externo um pouco mais benéfico para países emergentes. A gente está vivendo um momento muito bom. E isso pode, vamos dizer assim, minimizar um pouco esses ruídos locais que vão existir, com certeza. Já estou na tela. Vamos lá. Pedro, muito bom dia, prazerzão falar contigo aqui. Inclusive, estava dando uma olhada no chat, o pessoal gosta bastante de você aqui. O pessoal falou que você é o próximo ministro da Fazenda, inclusive. Quando isso acontecer, fuja do país. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho contigo a respeito de toda essa novela que está acontecendo aí com americanas, que a gente viu uma série de coisas acontecendo, judicialização, tentativa de responsabilização dos acionistas majoritários, e agora a apreensão dos e-mails dos acionistas majoritários, de executivos, ex-executivos, e gente, obviamente, ligada aí à questão de finanças da empresa. Eu queria saber um pouquinho da sua avaliação, como que você vê essa situação especificamente, e como isso está impactando, e se isso está impactando, na própria credibilidade do mercado de capitais, na própria questão de credibilidade mesmo das instituições, das empresas. Como que você está vendo essa situação de americanas especificamente? Eu acho que um bom termômetro disso são as conversas que nós temos com jornalistas, jornalistas em gerais, não os jornalistas que conhecem o mercado de longa data. A sensação, o que eles cobram, quando eu participo de uma entrevista, é como é que vocês não viram isso, o mercado. Como é que as empresas de auditoria não viram isso? O que precisa mudar? Quando a gente fala que o arcabouço legal e regulatório do Brasil, ele está atualizado com as melhores práticas do mundo, o que eu ouço é um espanto. Como assim? Então não deveria acontecer isso. É, mas acontece. Cria uma sensação de desconforto por parte da sociedade. Vamos levar em consideração que os jornalistas aí seriam, nesse momento, os olhos da sociedade, olhos e ouvidos da sociedade, e a boca também, porque eles estão mais próximos, estão mais distantes da gente do problema. Nesse momento, então, eu chego à conclusão de que a credibilidade do mercado de capitais fica totalmente abalada, fica arranhada. Eu fico imaginando alguns investidores estrangeiros olhando para cá com um novo evento ruim no mercado de capitais. Acabamos de sair de eventos péssimos no mercado de capitais, associados às empresas estatais. Nós tivemos problemas muito sérios com Petrobras, com Banco do Brasil, ali, alguns anos atrás. Estávamos se interessando nessas questões, agora acontece o problema de uma grande empresa privada e de um valor estupidamente elevado. Então a resposta, depois de todo esse passeio, a resposta é, de fato, isso abala demais a credibilidade do mercado de capitais, tanto para o mercado acionário como para o mercado de crédito, de títulos. Você vai comprar uma debênture agora, vamos pensar como olhar o rating dessa debênture, como olhar a empresa que fez a auditoria dessa debênture, será que a confiança é a mesma? Eu espero que esse abalo seja mitigado com novas ações, com enforcement que o regulador precisa fazer, mas acho que a gente vai viver um período de, vamos dizer assim, cristal trincado mais uma vez. Acho que os spreads para títulos locais vão ficar comprometidos, eu não tenho dúvida nenhuma, basta ver como é que está a situação da Ambev, como é que está a situação do mercado de debêntures em geral. Ô Pedro, inclusive tem duas perguntas aqui no nosso chat, queria transmiti-las a você. Sim. A primeira é... Se forem fáceis de responder. São simplesmente fáceis. Na verdade, eu acredito que você consiga responder sim. O Marco perguntou onde que americanas poderiam achar crédito para tomar emprestado, aumentar capital de giro, uma vez que essa crise de confiança está abalada. É, os sócios, segundo o valor hoje, estão saindo atrás de fundos que trabalham com títulos de high yield, com nota de crédito ruim. Esse poderia ser um caminho. Foi utilizado esse tipo de instrumento nas empresas do setor de construção civil, que quebraram aí na Lava Jato, poderiam ser utilizados novamente. Esse seria um instrumento. Tem fundos especializados nisso, eles compram crédito que tem algum tipo de problema. Essa seria a melhor saída. Depois da recuperação judicial andar, depois de tudo acontecer, evidentemente os bancos podem voltar, mas isso vai demorar um bastante tempo. Acho que, por enquanto, são esses caminhos extra bancários. São fundos altamente especializados que estão acostumados a lidar com créditos problemáticos, sabem levantar garantias de outra maneira. É possível que seja por aí o caminho. Porque, de fato, essa é uma questão excelente. Essa empresa vai precisar de capital de giro, capital de giro é o oxigênio dela. Se ela perder capital de giro, ela para de operar. Precisa ter, de fato, essa liquidez. Ou os três sócios fazerem cheque. É, não tem mais cheque. Fazer uma TED lá de alguns bilhões de reais. Faz um pique. Para consertar uma parte da lambança que eles fizeram. Certo. E aí, a nossa telespectadora, chamada Vita de Nina, ela falou o seguinte, mas com tudo isso que está acontecendo, as ações ainda estão subindo. Terceiro pregão consecutivo, nessa semana, 40%, praticamente. 30 e poucos por cento. O que isso pode significar, se é que pode significar alguma coisa, caro Pedro? Deixa eu ver aqui. Amé, subindo 8,74. Então, 1,12. A gente tem o call de abertura, de fechamento aqui. O pessoal do chat sempre participa. E era há bastante tempo. E sempre tinha uns papéis que o pessoal gostava de perguntar. E esse papel? E esse papel? Aí eu sempre falava, olha, esse papel já saiu do meu radar, eu não vou nem olhar, porque ele virou tiroteio. Eu até criei uma figura que era do Falcão Negro em Perigo, daquele filme bastante pacífico que tem. A visão que eu tenho do investidor ou do trader que vai olhar para esses ativos é a visão do soldado, o Ranger, que tinha que sair lá em missão no meio daquela confusão. Você pode tomar tiro de tudo quanto é lado, porque os fundamentos do papel ainda são muito dependentes de coisas que a gente não conhece. Então, eu acho que não vale a pena quebrar a cabeça tentando explicar por que esse papel saiu de 80 centavos para 1,12 agora. Eu acho que não tem fundamento nenhum. Eu não vejo o volume de investidores querendo entrar nesse papel, achando que aí tem uma oportunidade. A gente não conhece o plano de recuperação judicial. A gente não sabe qual é o fôlego que ela vai ter para continuar tocando as suas operações. A gente não sabe quanto ela vai perder de EBITDA nesse período, porque a gente sequer sabe qual é o EBITDA real dela. Ela tinha formado um EBITDA último, de 3 bi e pouco. Será que esse EBITDA é correto? Será que ele é certo? Será que podemos confiar nele depois de 20 bilhões de informação errada? Eu acho que não. Então, é cedo ainda para fazer uma avaliação dessa empresa. E difícil operar num papel que você não consegue ter uma ideia do valor dele, do valuation dele. Nesse momento, a gente não tem ideia. A minha sugestão para participante é fica fora. Ou você, então, é uma soldada do exército americano no meio do Falcão Negro em perigo. Sai para atirar e para tomar tiro. tenta, pelo menos, colocar um colete à prova de balas para tentar não morrer rápido. É isso aí. Exato. Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. E seja sempre muito bem-vindo aqui. Volte mais vezes. Abraço. Boa sexta. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Tchau, tchau.